E quem são eles? A nossa imensa infeliz A divisão é nosso campo de batalha Nosso grito de racilitação E com um grito forte E o nosso cargo de time e campeão Vem, vem conhecer a nossa massa Vem, estrelas e arquivancadas Vem, vestir a cansa dourada E condenar o coração E cantar pro nosso gênero Nosso grande campeão Vem, vem conhecer a nossa massa Vem, estrelas e arquivancadas Vem, vestir a cansa dourada E condenar o coração E cantar pro nosso gênero Nosso grande campeão A sua rurda bruxa A sua rurda bruxa Ó meu jipão Amo você Vem, vestir a cansa dourada E orgulhando antes de crescer Trazendo títulos e cantar vitória Ó meu jipão Amo você No coração do estado de Rondônia É o grande campeão Sempre enchendo nossos olhos Acelerando nosso coração E com orgulho Os jiparanaenses Cantam forte este refrão Jipa, 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 jipa Eu te amo, meu jipão Jipa, 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 jipa Eu te amo, meu jipão É o balo de Rondônia Glorioso, eterno vencedor Humilde, valente e guerreiro Orgulho do interior E a torcida de Paranaense Cantam forte este refrão Jipa, 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 jipa Eu te amo, meu jipão Jipa, 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 jipa Jipa é o balão É campeão Aqui só tem heróis O seu coração de esportista Nos leva aonde tu quiser Real, ariquemis e conquistas Aonde você chegar Vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser Real, ariquemis e glória Aonde você chegar Vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser Real, ariquemis e glória Por vermelha que abraça o preto Real, ariquemis e amor É o rumo do meu coração Na alegria, tristeza e na dor Aonde você chegar Vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser Real, ariquemis e glória Aonde você chegar Vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser Real, ariquemis e glória Nossa história é vencer Nossa história é vencer Sou real, sou o céu da Amazônia Sou amor, sou o fruto da terra Sou real, ariquemis e rondonha Aonde você chegar Vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser Real, ariquemis e glória Aonde você chegar Vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser Real, ariquemis e glória Aonde você chegar Vai ser de todos a história Vai ser de todos a história Aonde você chegar Vai ser de todos a história Aonde você chegar